Fala galera Marvete, antes que a gente possa falar da doideira mais 18 que é Deadpool 2 Nós temos um recadinho do nosso patrocinador Assim como Deadpool faz aquele jabá da Fox, a gente tem o nosso, que é o Amino Amino é uma rede de comunidades, onde você pode ver o que você quiser Todos os interesses É, todos os interesses, não é só Marvel Lá você tem a Marvel Comics, você tem os caróis e até anime Anime, Amino, anime Amino, anime, que é a referência Então, aí, lá você pode ver todo esse tipo de coisa A nova você pode comentar, fica em chat com as pessoas É muita gente no chat, não é? Muita gente, cara E a nova você também pode jogar quiz Tem um quiz muito legal que a gente fez no último vídeo Que foi de Guerra Infinita, que a gente fez o de Guerra Civil De Guerra Civil, né? Você acertou tudo Aí, a gente fez uma enquete lá agora Pra você falar qual a sua nota pra esse segundo Deadpool Eu joguei minha nota lá, vai lá e vê a sua Pra você que conseguiu entrar no cinema e ver o filme, né? Já aproveita, entra lá, comenta lá como foi a sua experiência Se você é de menor e a nota do filme, né, cara? Aí, vai lá, interage lá e depois volta pra cá É, e o aplicativo cai disponível para Android e IOS Baixe já! 10x2 é cheio de referência de tudo, cara Que parece até que é a comunidade do Amino Porque ela tem realmente tudo, então... Baixa! Então, há dois anos atrás, né, cara? Esse carinha aqui, ó, nesse filme, brotou no cinema Deixou todo mundo maluco E agora, como tudo que é bom, tem que fazer mais Saiu o 2 E... e... e aí, cara? Eu vou deixar pra você começar isso daí, porque... E aí que o primeiro Virou uma obra-prima, né? O primeiro já era bom É, eu gostei muito, eu lembro que Quando a gente fez uma discussão, né, no final de 2016 Como é o melhor do ano? Eu votei no Deadpool E todo mundo falou Caramba, como assim você não escolheu Guerra Civil? Anda de Guerra Civil? É, eu falei Não, cara, Deadpool é muito original, cara Um bagulho que vai ficar por um tempo E eu... Eu já sabia que o segundo não ia conseguir atingir o mesmo nível Que o primeiro é muito simples Esse é o charme dele É muito simples É... é só isso Ele fica com câncer Depois ele faz uma transformação pra perder o câncer Aí ele fica com o rosto todo fodido O que ele faz? Ele fica com medo de ver a namorada dele A namorada dele é raptada e ele salva a namorada e acabou É aquela historinha de vingança básica, né? A caçada E eles brincam com isso De tão simples que o filme é E pelo primeiro ser tão simples É que dá pra todo personagem, sabe? Aparecer, ele fazer a graça que ele tem que fazer, sabe? Colossus tá muito bom no filme Nossa, Colossus Mas tá bom nesse segundo também Não, Colossus já funda Pô, é um dos melhores personagens do filme E assim como aquele... Aquele motorista... Gopinder Gopinder Nossa, o Gopinder No primeiro, assim No segundo É aquele personagem que quando ele tá lá Você, caraca, eu quero mais dele e tal É engraçado Mas quando no dois Ele tem mais destaque, sabe? Aí você fica... Foi que nem o Mate no segundo Carros Eu ia fazer essa comparação exatamente Exatamente, cara No primeiro filme Pô, que engraçado esse caipira, né? Aí no segundo É só ele que fica E toda vez que ele faz graça Você fica Pô, bota pra outra pessoa aí, né, cara? Vamos correr aí Pô, mas o filme não é ruim não, cara O filme é bom O Dead Bull O Ryan Reynolds Pra mim é tão bom Quanto o Robert Downey Jr Fazendo o Homem de Ferro Não, isso aí Realmente O Ryan é o Dead Bull Tanto que o filme só aconteceu por causa dele E ele tá muito solto, né? Tem alguns produtores e roteiristas O cara é o dono da parada Ele mandou Ele já manda, né? Ele manda Ele manda Ele manda mais que a Fox Com certeza Tanto que a Fox, inclusive Após as ideias dele Não é à toque o filme Só devem ter botado só um cagarninho de anotação Assim, bom Isso aqui é sugerido Isso aqui você tem que fazer Que é a morte do bebê Ricker Isso aqui você realmente tem que tirar A gente não vai permitir É, Rick matar Rick ler demais Mas o resto vai O resto tá sugerido Porque eles realmente Descaralharam, né, cara? Nesse filme, assim O que eu fiquei surpreso O que eu queria O que eu acho que até já adianta Que é um ponto positivo do filme pra mim É que eu queria Que ele explorasse mais O lado da comédia Visual lá do primeiro Com o lance da mãozinha E nesse ele explorasse bastante Tem o Wade, sabe? Com a coluna quebrada Todo torto Tem a cena bizarra dele Com a perninha de bebê Tem umas coisas assim Que realmente é válido E você vê que o quanto O Ryan Reynolds Ele gosta do personagem Ele entende o personagem, sabe? Ele deixa tudo maravilhoso Porque o Deadpool Ele pode se tornar chato Porque o tipo de humor dele Não é tão bom Mas o Ryan, sabe? Ele faz com tanta vontade, cara Tanta honestidade O filme pode ficar mais ou menos É a minha opinião Eu achei o segundo mais ou menos Mas o Deadpool Nunca chato em nenhum momento Nenhum momento ele Eu acho que quem é chato É quem tá com o Deadpool Eu acho chato aquele Hustle O Hustle é muito Não funciona Funcionou muito no filme do Taika Mas não funcionou aqui Não é nem culpa do menino É porque o personagem mesmo A escrita do personagem Não favorece pra você, sabe? Se empatizar com ele Eu até cheguei a ler uma review Que eu fiquei Que isso? Que foi o cara falou Pô, parece que é uma piada Que eu não entendi É, tipo isso Tipo, pra que esse garoto Assumiu o filme? Ele tá descolado lá o tempo todo No filme Só que, cara Não tem um apego emocional Que era pra ter Esse é o problema do filme Pra mim Além do roteiro, cara É que muitos personagens Eles não tão muito bem aproveitados Sabe? Não é porque o personagem Tá ruim Mas a interação dele No filme não funciona A história do Cable Dá pra fazer algo gramático Nossa, o Cable Cara A gente espera Porque o Cable É um personagem grandioso Chega no filme, cara E é simplesmente Só um cara seco Sabe? De braço robótico e tal Que tem um plano Vem do futuro e tal Não tem um momento Que você compra a história dele Que você entenda a raiva dele Sabe? Ah, mata o garoto mesmo É isso daí Entendeu? E é muito simples Que eles até falam um pouquinho Porque eles ficam preguiçosas Realmente é muito simples Do nada o Cable Virou amigo do Deadpool É isso aí Tudo se resolve muito fácil O problema pra mim é o roteiro O roteiro é o maior problema do filme Porque ele tem ótimos momentos Tem momentos de piada Tem participação especial Tem um monte de coisa Que é sensacional Se fosse um Hulk ia ser ótimo Ou se fosse só uma compilada Das cenas principais de comédia Porque a trama que envolve tudo No momento que tem que evoluir a história Quando o filme começou E já acontece aquela situação Que define a trama Eu já fiquei Caraca, o filme é assim Repetindo primeiro É, a mesma pegada Começou repetindo primeiro A mesma tipo de estrutura Só botando mais gente Sabe? E aí fica o negócio inchado O filme vai, sabe? Acontecendo um monte de coisa O começo do filme Pô, não é spoiler O começo do filme Que começa ele fazendo Trabalhos ao redor do mundo Pô, aquilo eu não achei legal não Não funcionou como é que achava Eu gosto mais de greglinha Coisinha assim Porque de greglinha Você levar ele ao redor do mundo Pra mim foi meio que... É, sabe? Queria simular algumas coisas do primeiro É o problema de muitos filmes de comédia Sabe? E nisso aí eles fazem Pô, eles repetem muitas coisas do primeiro Muitas piadas É o tipo de coisa, sabe? Eu entendi já Eu gostei disso lá Mas eu quero mais Porque quando o filme Apresenta algumas coisas diferentes Ele é ótimo, entendeu? E a relação dele com a Dominó Acho que foi a melhor do filme A Dominó é legal Mesmo que a relação seja o quê? Mais quatro frases? É, não A interação é pouca, né? Isso é o problema, cara Porque eles têm tanto personagem maneiro Pro Deadpool interagir, sabe? Ele não tem... O marketing todo foi em cima do Cable E da Dominó E eles parecem que estão ali só pra somar Assim como a X-Force A X-Force é tipo do nada Não, mas a X-Force Essa sim é aquela que... Não, essa eu gostei Eu gostei demais dessa forma A X-Force tá muito boa Não é à toa que eles disseram Que muitos fãs de quadrinhos do X-Force Iam ficar puto com o filme, né? Porque realmente, cara Chega assim Pô, o X-Force é muito foda e tal E... Pô, cara Mas é o Deadpool, cara É, o filme tá lá pra isso, pô Tu achou o quê? Que ele ia realmente apresentar tudo certinho Como os filmes de heróis que mais fazem? Ia ser um filme comum desse Tem que tacar uma zoeira em si, ó Tem que ter, né? Aquelas crachadas Eu achei genial as crachadas Não, essa foi ótima Até porque é um filme que você pode crachar E não ter consequências Pode voltar do filme do X-Force E todo mundo daquela galera de volta Não interessa, sabe? Chegam de ser com eles ali E tem aquela Camel surpresa ali Que... Tem aquela aplaudida Oh! Ah! Esses fãs São realmente rápidos Mas, de resto, assim, cara Pô, é a capa do Cable Ele é tão seco, sabe? Que nenhum momento Que o Deadpool interage com ele Não tem alguma graça, sabe? Eu pensei que eles fossem ser muito broad Ele e o Cable É Que é ter uma relação meio, tipo, do Deadpool com o Sega, sabe? De ser sempre um truncando contra o outro Porque o Cable é boladão e tal Então a gente, ah, pô, o Cable putão, né? Vai ser foda Porque é até no post Que é, tipo, é um post que é ele pegando o Deadpool no colo Outro post que é ele abraçado assim Aham Eu falei, pô, eles vão ser broad Vai ser, tipo, o Deadpool vai ficar forçando a amizade com ele Uhum E o Cable só retrucando do jeito dele É, o Cable só meio bruto, assim, mas, pô... Se não fosse o Josh Brolin interpretando o Cable Não, né? Ia ser horrível o personagem, cara Ia ser a coisa mais esquecível do mundo Ele ia ser mais genérico do que o figurante aí do X-Force Que ânimo o Josh, né, cara? Não, ele, ó... Ele tá muito bom, cara Ele é um puta toque, parabéns pro Josh Esse, ele é o símbolo Marvete de 2018, cara Não, ele, pô... Isso aí, pô... O Cable dele é ótimo Pena que o roteiro não ajudou, cara O roteiro não ajuda em muita coisa, cara Pô, mas aí você pode responder a gente aqui Ah, legal Deadpool é comédia Deadpool não é pra ter roteiro Pô, mas o primeiro filme, cara Tudo amarradinho Tudo bonitinho, assim, sabe? Uhum É simples, é O terceiro ato é um pouquinho estranho, é Uhum Mas, pô, o filme é amarradinho, sabe? Tem o começo, o meio e o fim Uhum Esse é muito bagunçado Em vez deles pegarem a inspiração no primeiro Do que deu certo, do que derra... Não, parece que eles realmente Eles pecaram pelo exagero de querer fazer um segundo filme maior De encher de ação É, e pior Você quer fazer maior com a mesma base do primeiro Uhum Ah, vamos fazer... Ele bota a piada ali, terceiro ato Bota a piada ali É, tipo, cantando parecer pequeno, mas não é O roteiro, beleza, tipo, usou o roteiro Você acha engraçado, cara, mas faz a diferença Porque o roteiro é pra ser uma parada que deixa Igual o primeiro, divertido o tempo inteiro Primeiro eu ficava... O filme inteiro eu tava sorrindo Tudo me divertia Já nesse, cara Tem momentos que parava e eu... Pô, tá, quando é que vai vir o momento de novo, sabe? O ritmo não é tão bom, cara Ele fica inchado Aquela piada forçada Tipo assim, conta uma piada Aí 50 pessoas contam a mesma piada Essa piada é tão engraçada assim? Não é Eu defendo muito o personagem Acho que a gente defende muito o personagem Porque a gente tem amigos que acham coisa de criança Que eu não acho isso muito o personagem É Eu gosto muito do Deadpool Defendo por aí Mas esse segundo tá indefensável Tipo, em questão de qualidade do filme É, de filme em geral Eu falei, pô, o Deadpool tá ótimo O Deadpool tá melhor do que nunca É, ele que sustenta o filme Sabe quando você termina o filme Você fica Pô, tá aí, corrido, maneiro É, muito bom Pô, você tá a casa pegar o ônibus Aí você, pô, é, vou ter que ir embora Você não pensa no filme Você fica pensando em ir pra casa Pô, que fome É, você, pô, tô com fome Pô, pegar o ônibus Agora eu vou chegar em casa Entendeu É um homem inesquecível, sabe Tipo, eu basicamente já esqueci de grandes coisas no filme É, eu esqueci da maioria Eu lembro de momentos isolados É, porque são os bons momentos mesmo Os ruins eu fiz questão de esquecer Ah, a maioria sim Cara, quando você para Os primeiros 20 minutos do filme Sentindo que tem um problema É porque realmente tem um problema Não, foi o que eu te contei Eu comecei no hype Eu falei, caramba, que legal Nem hora de filme eu Quando começou a história Aí eu falei, pô, não vou rir com o público Vou ficar na minha Vou ficar na minha Dane-se a risada do meu lado E demorou pra eu rir Piada repetida do trailer Que já matou A morte do dopinga Não, é A cena que ele mata Ah, é que ele mata aquele cara Teve gente aplaudindo Tipo, dopinga não Foi o melhor cena do personagem pra mim Acho que ela faria jus Se ao longo do filme Ele fosse, sabe, menos chato Acho que não precisava, sabe Emburrecer o personagem Pra fazer graça, entendeu Só faltava virar um espião Que nem o mate Carro pochante Pedido em pedido Então é isso aí Resumindo, cara Eu gostei do filme, sabe Ele tem bons momentos Não é tão bom Mas também não é uma merda, sabe É que ele é médio pra mim Mediano Quando realmente Quando todo mundo fala Que a cena pós-crédito É a melhor coisa do filme É porque o filme realmente Sabe Se ele precisou da cena pós-crédito Pra te levar ao ápice Que o terceiro ato do filme Era pra te levar É porque Vamos combinar que a raciação É Não, pô É sério Você ficou tão, assim Feliz em ver o Wolverine Em uma cena antiga É, a gente aplaudindo Aquele Wolverine ali Pra mim foi É desse meio origem De Wolverine Você ver Filmagem antiga Se se empolga Como se fosse coisa nova Cara, pra mim Mas enfim Ficou empolgado Achou esse vídeo uma merda Dá um like aí Você odiou o que a gente falou A gente tá falando merda Dá aquele likezão Se inscreve no canal Pra gente falar mais merda Comenta aí Vocês são um bando de figa da mãe Comenta aí usando frase do Deadpool Faz piada de criança aí Doa a gente aí Fica à vontade Paz, ficamos juntos Hashtag perder isso aí Me inscrevi no canal Fica à vontade 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 Fica à vontade